Olá pessoal, boa tarde, ótimo início de semana para todos. Quero aproveitar para deixar algumas dicas aqui a respeito das pessoas que estão se preparando para adquirir o seu imóvel ainda nesse ano de 2023 pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então com essas mudanças que ocorreram recentemente, que entrava em vigor agora a partir do mês de julho de 2023, uma das, um dos atrativos que tem aí mexido com muitas pessoas, de acordo aí com os contatos que eu tenho recebido, é a elevação na faixa 3 e do valor dos imóveis, né? Porque antes os imóveis iam no máximo até 264 mil reais, agora os imóveis na faixa 3 o teto é de até 350 mil reais. Então com isso o que acontece? Muitas pessoas estão agendando visitas, estão saindo para fazer aí a escolha do seu imóvel. Mas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, existem algumas regras, né? Algumas condições que a Caixa Econômica coloca para a liberação do financiamento. Então eu sugiro para que você não perca o seu tempo, faça primeiro a avaliação, procure fazer primeiramente a simulação. Pode contar comigo, tenha contato também de correspondentes bancários da Caixa Econômica, que pode estar auxiliando para você saber qual o seu valor real, o seu valor financeiro, o quanto que você vai conseguir para estar adquirindo aí o seu imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida ainda esse ano. Lembrando que precisamos correr, porque o processo não acontece da noite para o dia. E com essas novas mudanças, tem muitas pessoas procurando. Então gostou? Curta, comenta, compartilhe com seus amigos, as pessoas que você sabe, que você gosta e sabe, estão nessa situação também. Manda uma mensagem para mim no privado e a gente vai se falando. Uma boa noite, tchau, tchau!